Fala galera, um dos vídeos mais pedidos do canal, batida de samba e pagode. Legal né? Só que é o seguinte, aqui vai ser diferente, você vai aprender ela em 6 passos, super simples, você não vai direto pra batida, é isso que tá atrapalhando muita gente a aprender, se for uma dificuldade sua, eu já tô falando pra você aqui que vai ser diferente esse vídeo, vão ser 6 passos, que você vai gradativamente melhorando a sua coordenação, no final do sexto passo, você vai tá tocando a batida completa, exatamente como eu fiz aqui agora. E no final, até marquei aqui pra mim não esquecer, eu vou mostrar um erro muito comum que o pessoal comete na hora de fazer essa batida que acaba atrapalhando o desenvolvimento, tá bom? Gostou da ideia? Se inscreve e deixa aí o seu like, que você ajuda esse canal a crescer e toda semana tem vídeo aqui pra você aprender a tocar o cavaco, tá bom? Vamos pro passo 1 então? Eu só quero dar uma dica pra vocês, pra você salvar esse link desse vídeo ou salvar numa playlist aí, pra que você possa depois treinar e não perder o vídeo de onde será que tá, acaba perdendo e depois não pode assistir de novo. Então pra você treinar os passos, deixa ele salvo aí. Fechou? Vamos lá. Passo 1, você vai fazer isso aqui com o seu cavaquinho, você fala pra ele assim, já volto, não fica com saudade, daqui a pouquinho eu tô de volta. Nós vamos mentalizar primeiro a batida. O primeiro passo, você já deve ter ouvido falar muito aí pela internet, que são os dialetos. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. Mas ele é só uma peça dessa forma de você aprender a batida, tá bom? Ele vai ser muito importante, uma das peças principais, mas não é só ele que vai importar aqui pra gente, tá bom? Então, você vai fazer antes de pôr a mão no instrumento, na palma, o dialeto, pra você internalizar o vídeo. Faz ali um pouquinho por dia. Mesmo depois que você pegar o instrumento, continua fazendo que o dialeto, na palma, ajuda você a fixar o ritmo. É justamente esse aqui, com certeza você já ouviu por aí já, né? 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. Provavelmente você já viu por aí, não preciso perder muito tempo aqui. Então, faça isso, tá na cozinha, vai batendo ali na perna, tá no ônibus. 1, 2, papá. Vai o tempo todo. Pra você realmente internalizar essa batida. Isso é super importante. Aí sim, você vai agora pro passo 2, que é pegar o instrumento. Agora, eu quero, antes de mostrar pra você aqui na prática o que a gente vai fazer, esse passo se chama movimento pra baixo, paletada pra baixo. Mas eu vou mostrar na tela pra você, pra você ter um visual do que você vai fazer agora. Vamos lá? Deixa eu botar na tela aqui então. Muito bem. Olha só. Então, como você tá vendo aqui, ó. Deixa eu adiantar o meu mic aqui. A paletada que a gente vai fazer no cavaquinho, que a gente já vai ver, é tudo pra baixo, ó. Tudo pra baixo. Então, aqui, ó. 1, 2, né? Tá aqui os dialetos. Papá, que são as amarelinhas. 1, 2, 3. Tá aqui. Papá. Então, ó. Primeira parte da... Na verdade, é o segundo passo, mas é o primeiro momento que você vai pegar no instrumento. Paletada toda pra baixo. Toda pra baixo. Tá? Então, vamos voltar aqui pra mim, pra você ter esse visual. Então, vamos lá. Como que você vai fazer? Você viu lá que a paletada é toda pra baixo. Você vai abafar as cordas, pra ela não sair som nenhum aqui, ó. Tá? E aí, você vai fazer os dialetos todos pra baixo. Estamos começando a sua coordenação. Então, eu vou fazer algumas vezes aqui pra você entender, ó. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. Beleza? Percebeu que nós estamos trabalhando separadamente. Nós vamos trabalhar agora só a sua mão direita. Então, todas as paletadas pra baixo, seguindo o dialeto. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. Vamos, então, agora pro terceiro passo, que vamos subir a paletada. Subindo a paletada. Vamos lá. Agora, você já fez tudo pra baixo. Eu vou mostrar de novo na tela. Vamos lá. Que eu quero que você veja como que é esse movimento. Agora, ó. Tá vendo essas setinhas menorzinhas aqui, ó? Essas setinhas são as subidas. Perceba que no meio do papá não tem, tá? Então, ela tem, ó. Depois de cada numeral. Depois do 1, depois do 2. Depois do papá tem. Não no meio. E entre os numerais 1, 2, 3 também, ó. E aqui também não. Nunca no meio do papá você vai subir. Só que tem um macete que eu vou mostrar pra você agora. Vamos lá. Então, olha só. Você ainda vai continuar com as cordas abafadas, tá? E você vai fazer a subida. Só que tem uma dica muito importante nessa subida. Você viu que a setinha lá tá bem pequenininha? Por quê? Porque essa subida, ela não precisa aparecer muito. Ela é o... Vamos fazer de conta que a descida... 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. Que é o que você treinou no primeiro passo. É o ator principal. A subida é só um quadruvante. Você pode só encostar aqui nas cordas de baixo. Pra ela não tomar o lugar do principal. Que é a batida do tamborim. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. Então, fica dessa forma aqui. Eu vou fazer bem devagarinho pra você visualizar. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. Descida forte. Subida fraca. E só não vai ter a subida no meio do papá. 1, 2, 3, papá. 1, 2, papá. 1, 2, 3, papá. Agora, você chegou nesse passo. Você vai treinar, treinar, treinar. Essa parte aqui, eu recomendo que você fique até mais tempo. Treine bastante a subida da paletada. Porque ela é o esqueleto da batida. Depois, a gente só vai incluir os abafamentos. Primeiro, a gente vai colocar o acorde. Depois, incluir os abafamentos. Aí, você vai ver que a batida vai começar a ganhar corpo. Mas, essa aqui já é o esqueleto da batida. Fique muito atento pra subida. Não deixe a subida aparecer muito. Tocando com o acorde, pra você visualizar. Percebe que só a descida aparece. É isso que você tem que fazer. Só que, por enquanto, com as cordas abafadas. Tá bom? Vamos lá, então, pro próximo passo. Agora, primeiro acorde. A gente vai colocar pra você começar a sentir essa batida. E você vê que ela já tá ganhando corpo. Vamos nessa. Se você quer dar um passo a mais no seu aprendizado de cavaquinho, eu recomendo que você faça o meu curso de cavaquinho. Eu peguei todo o conhecimento que eu tenho. Toda a minha experiência com os meus alunos. Gravei tudo em vídeos, passo a passo. Tem essa batida lá com exercícios. Pra você treinar os exercícios. Você vai aprender teoria musical básica voltada pro cavaquinho. Os seus primeiros acordes. E no final do curso, você vai ter 10 músicas no seu repertório pra você já se divertir. E o legal é que essas 10 músicas são músicas de estudo. Elas vão te dar ferramentas pra você tocar muitas outras. Tá bom? Então, vamos lá agora pro passo 4. Sem mais delongas. Primeiro acorde. Nós vamos fazer o acorde de sol. Vou botar aqui na tela pra você. Caso você ainda não saiba fazer o acorde de sol. Nós vamos fazer exatamente o passo 3. Só que com um acorde. Pra você já começar a sentir como que fica o efeito da batida. Então, faz o acorde de sol. Sempre com as cordas pressionadas. Fazendo o mesmo movimento do passo 3. Que é descendo e subindo a paleta. Vai ficar assim. Mais lentinho. Nesse passo, simplesmente, você vai colocar o acorde. Faz muita diferença, gente. Porque você agora não tá mais abafando. Você já tá começando a sentir a batida. Isso ajuda muito na internalização. Beleza? Então, bota esse acorde e faz... E treina bastante. Tanto o passo 3 quanto o passo 4. A partir do momento que você pegou bem o passo 3. Fica no passo 4 com o acorde. Pra você realmente fixar a batida. E agora nós vamos fazer o nosso primeiro abafamento. Para o primeiro abafamento. Nós vamos também voltar um pouquinho pra tela. Pra mim mostrar aonde vai ser esse abafamento. Vamos lá? Simbora. Muito bem. Estamos aqui, então, com as setinhas, né? Como a gente já tinha visto. Aonde vão ser agora o primeiro abafamento? Como é passo a passo, a gente vai fazer o primeiro abafamento. Depois a gente vai fazer os abafamentos completos. Nós vamos abafar aqui. Depois do 1, 2 e aqui. Opa, tá faltando uma setinha aqui, ó. Deixa eu editar ela aqui. Depois do 1, 2, 3 também. Ctrl C, Ctrl V. Tá resolvido. Vamos ao mouse. Aí. Aqui. Então, nós vamos fazer o nosso abafamento sempre depois dos numerais. Aqui e aqui. Tá bom? Eu vou até deixar marcado aqui. Eu vou disponibilizar essa página aqui pra vocês. Tá bom? Então, ó. Primeiro. Primeiro abafamento. Após os numerais. Então, ó. 1, 2, abafou. Papá. 1, 2, 3, abafou. E faz o papá. Vamos fazer isso na prática? Então, agora, sempre depois dos numerais, a gente vai fazer o abafamento. Primeiro, antes da gente fazer o abafamento, deixa eu mostrar como fazer ele. Faz o acorde de sol aí. E eu quero que você desça a paleta pressionando as cordas. Agora, eu quero que você levante levemente os seus dedos. E abafe. Abafar com um acorde é assim. Você não vai tirar o dedo do lugar. Você vai tocar. E na hora de abafar, você simplesmente dá uma leve levantada nos dedos. Tá bom? Que é justamente o abafamento que você vai fazer depois dos numerais. Então, aprendeu o abafamento. Vamos fazer ele na prática aqui agora. Simbora. Eu até dei um ênfase no final nos números para ficar mais fácil de você saber o momento. Então, treina fazendo o abafamento sempre depois dos numerais. Nesse passo que a gente está. É o quinto, né? Agora, a gente já vai para a batida completa aqui com todos os abafamentos. Passo 6. Simbora. Bom, agora no passo 6, nós vamos fazer os abafamentos completos. Depois dos numerais e depois dos papás. Nem preciso ir para a tela, né? Porque isso aí fica mais tranquilo. Você sabe que depois que você falar o dialeto papá, não no meio. Nunca no meio. Depois que você falar o papá, você abafa também. Então, vai ser um, dois, papá. Na primeira parte. Na segunda parte, mesma coisa. Terminou o numeral, abafou. Terminou o papá, abafou. Percebe uma coisa importante. O abafamento, ele é sempre na subida. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer bem devagarinho aqui para você me acompanhar. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. Beleza? Se precisar, volta esse trechinho para você poder treinar. Tá bom? Então, você vai treinar bastante o dialeto. Você vai fazer todas as paletadas para baixo. Depois, você vai subir a paletada, ainda com as cordas abafadas. Depois disso, você vai fazer o seu primeiro acorde. O seu primeiro abafamento, depois dos numerais. E o seu abafamento completo, depois dos numerais e depois do papá. Isso vai te trazer a batida básica, o esqueleto dela. Essa batida ainda tem maneiras de evoluir, com toda certeza. Mas aqui você já consegue tocar qualquer música. Beleza? É isso aí, gente. Agora, vamos falar do erro mais comum que o pessoal comete, que atrapalha muito na batida. Então, vamos supor, você treinou, mas sei lá, você está cansando, está fazendo um movimento muito... Você está percebendo que não está dando o swing certo e tudo mais. Duas coisas que podem estar atrapalhando você é a forma de segurar a paleta. Você tem que fazer um beliscão e colocar a paleta aqui como se fosse uma extensão dos três dedos. Beliscão, bota a paleta aqui no meio. Ok? E aí, porque muita gente segura assim, aí vai dar ruim. A paleta fica caindo, fica escapando. Aqui não, ó. Sucesso. Aí você vai fazer o quê, ó? Você vai colocar o seu braço aqui e a paletada pode ser um pouquinho para frente da boca. Tem gente que prefere tocar na boca. Eu gosto de tocar aqui porque depois dá para mim fazer uns floreios na boca, ó. Né? Isso, uma aula mais à frente a gente pode até aprender. Mas, segurou a paleta dessa forma correta, tocou a paletada aqui, seu braço aqui tem que ficar como se fosse um pequeno arco aqui, ó. Aí você não corre o risco de ficar fazendo assim com o braço, ó. Que é muito comum a gente ver no começo. Descansa o seu braço aqui e faz a paletada mais naturalmente, usando mais o seu punho. Beleza, gente? Então é isso. Tá aí a batida completa para você. Agora só depende de você. É só você treinar e treinar e treinar para você ficar fera. Vai se tornar o rei da batida de Samy Pagode, tá bom? Ou a rainha, né? Valeu, gente? É isso aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Toda semana tem vídeo aqui no canal Danilo Giroto. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Valeu.